A abertura da segunda rodada do Campeonato Alemão acontece nesta sexta-feira, 31 de agosto, às 13h30 da tarde, horário de Brasília, no HDI Arena. O Hannover enfrentará o Borussia Dortmund. Já a classificação da primeira rodada está assim. Lideram Borussia, Bayern de Munique, Borussia Mönchabla, Eitrad Frankfurt, Augsburg e Wolfsburg, além de Mainz e Hertha, todos com três pontos. Em nono lugar estão com o ponto Hannover e Werder Bremen. A partir do décimo primeiro lugar não pontuaram Schalke 04, Fortuna do Seudorf, Nuremberg, Stuttgart, Hoffenheim, Bayern, Leverkusen, Freiburg e RB Leipzig. A segunda rodada continuará no sábado, 1º de setembro, às 10h30 da manhã, com cinco partidas. O Hoffenheim recebe o Freiburg, no Warsaw. Já o Bayern de Leverkusen enfrentará o Wolfsburg, no Bay Arena. Já o Eitrad Frankfurt enfrentará o Werder Bremen, no Commerzbank Arena. Já o Augsburg enfrenta o Borussia Mönchablaque, no WWK Arena. O Nuremberg recebe o Mainz, lá no Max Morlock Stadium. Já a 1h30 da tarde, também do sábado, no Mercedes-Benz Arena. O Stuttgart enfrentará aí o poderoso Bayern de Munique. E a rodada do alemão segue no domingo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, no Red Bull Arena. O RB Leipzig enfrentará o Fortuna do Seudorf. E encerrando a rodada, a 1h da tarde, horário de Brasília, lá no Veltins Arena, o Schalke 04 enfrentará o Hertha Berlin. E você confere os resultados da segunda rodada do Campeonato Alemão, na próxima quarta-feira, 5 de setembro, no conteúdo extra do iAmigos Esportes, o seu canal de esportes.